Eu vou que vou, entra na festa Aumente o som que eu quero ver no chão também Eu tô que tô, também tô nessa Dançar a banha a gente vai fazer doer Eu vou que vou, entra na festa Aumente o som que eu quero ver no chão também Eu tô que tô, também tô nessa Dançar a banha a gente vai fazer doer E quem tiver problema deixa ele pra lá Abre o sorriso puro e dança e solte a voz Entre com tudo no agituro, onda de alegria Chegue mais pra cá se junte a nós Põe mais uma, faça um brinde ao alto astral Que a energia boa fica pelo ar Quem tem a bago é namorando, aproveitando a folia E quem tá sozinho encontra o mal Eu vou que vou, entra na festa Aumente o som que eu quero ver no chão também Eu tô que tô, também tô nessa Dançar a banha a gente vai fazer doer Eu vou que vou, entra na festa Aumente o som que eu quero ver no chão também Eu tô que tô, também tô nessa Dançar a banha a gente vai fazer doer E quem tiver problema deixa ele pra lá Abre o sorriso puro e dança e solte a voz Entre com tudo no agituro, onda de alegria Chegue mais pra cá se junte a nós Chegue mais uma, faça um brinde ao alto astral Que a energia boa fica pelo ar Quem tem a bago é namorando, aproveitando a folia E quem tá sozinho encontra o mal Eu vou que vou, entra na festa Aumente o som que eu quero ver no chão também Eu tô que tô, também tô nessa Dançar a banha a gente vai fazer doer Eu vou que vou, entra na festa Aumente o som que eu quero ver no chão também Eu tô que tô, também tô nessa Dançar a banha a gente vai fazer doer Eu tô, também 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 tô